Joga o Steve dentro do carro deles, pô. Não, eu tô jogando o Kirkson aqui, hein. Fazer o procedimento certinho aí, pra ficar bonito pra gravação, hein. Solta ele da H aí primeiro. Vai, caralho, tira o carro, filha da puta! Beleza, tô na guarda aqui. Desgraça, tem uma five que vai tomar no cu. Calma, 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 calma. Vamos, galerinha. Calma, calma.